Por quanto a palavra de Yahweh é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Olha o poder que a palavra tem, olha o poder. A palavra é tão poderosa que se a gente se apegar nessa palavra, o que acontece? Se a gente se apegar na palavra, o que acontece? A palavra, se a gente falar conforme a palavra, essa palavra é tão penetrante que é capaz de entrar no ser, lá no interior do ser, da pessoa, e dividir alma e espírito, porque tem essa divisão. Aqui a gente entende como algo único, mas é que nessa parte aqui a gente vê que é possível dividir. É como se a alma, é como se não, né? A alma, ela representa o ser interior, é aquilo que tem vontades, é aquilo que aprende, que assimila antigamente até os gentios entendiam esse conceito de alma, eles tinham esse conceito de alma, de que o que aprende a informação é a alma. Só que aí com o tempo, com o tempo isso daí, o pessoal foi materializando esses conceitos aí, para poder negar as coisas sobrenaturais. E aí a própria ciência foi materializando. Então assim, o que aprende é só o cérebro e tal, então acabou o cérebro, acabou, não sei o que, e aí dividiu isso daí. Mas bem antigamente não era assim. Eles entendiam que o que aprende o conhecimento, o que assimila o conhecimento, o que sente, o que tem vontade, é tudo da alma. Isso vem tudo da alma e a Bíblia ensina isso também, gente. O ser interior é a alma, já o espírito é aquilo que é vivificado para trazer vida, né? A gente herdou isso lá de Adão, do sopro de vida, e desde então isso daí vem sendo compartilhado com a humanidade. Esse é o sopro de vida lá desde Adão, o espírito de vida. Mas que no pecador, no pecador, o espírito que vivifica, a alma está morta. O espírito que é compartilhado de Adão vivifica a carne, mas não tem o espírito do pai. Por isso que está morto, como dizem os escritores. É como se fosse assim, uma pessoa sendo um tabernáculo, onde o santo dos santos, o lugar santíssimo, tivesse apagado. Ali não tem presença do pai. E é interessante esse conceito, né? Porque no paganismo aí, na nova era, nas outras religiões, eles dizem que a pessoa tem a divindade em si mesmo, que tem o criador em si mesmo. Sendo que não é verdade. Não é? Eles têm o sopro, o sopro que veio de Adão. Isso é tempo. Mas não tem o espírito que vivifica a alma da pessoa. Não tem, isso eles não têm. O santo lugar está desativado. Agora, aqueles que creem no Criador, aqueles que nasceram de novo, o que acontece? É o próprio espírito do pai que vem e, ó, acende ali o arca da aliança, né? Vamos dizer assim, eu vou fazer essa figura, tá, gente? Gente, eu só estou fazendo um exemplo aqui. Não estou falando que é dessa forma. Eu estou fazendo, estou dando um exemplo para vocês compreenderem mais ou menos. Então, assim, o Espírito Santo vem como se reacendesse ali o tabernáculo, a arca da aliança, o lugar santo dentro de nós. Tá vendo? Não vem de nós mesmos, mas é uma obra do próprio Criador. E por isso nós temos comunhão com o Altíssimo, por meio do nosso tabernáculo terreno. Porque a Bíblia faz a comparação de corpo com tabernáculo também. Deu para pegar? Deu para entender mais ou menos aí? Por isso que é importante também a gente conhecer a estrutura do tabernáculo. Porque conhecendo a estrutura do tabernáculo, a gente tem como fazer essa associação do tabernáculo com o nosso próprio corpo. E é bem legal, é bem interessante. Nos ajuda a compreender muitas coisas da palavra. Então, olha só o poder da palavra. A palavra penetra, tem o poder de penetrar na alma, dividir espírito de alma. A pregação da palavra do Evangelho é capaz de fazer isso no coração das pessoas. Vocês têm fé para crer nisso? Às vezes a gente pode estar falando da palavra que, e a gente não vê dando fruto. Muitas vezes a gente não vai ver. Mas a palavra do Pai não volta vazia. Essa palavra vai entrar e vai produzir alguma coisa lá dentro. Por isso que nós temos que ter fé na pregação. Na palavra do Pai. E o que a palavra também faz? É sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Olha o que a palavra é capaz. Por isso que nós devemos nos apegar nela. Porque quanto mais a gente conhece a palavra, nós aprendemos a discernir as intenções do coração das pessoas. Olha que interessante. Olha o poder que a palavra dá para aqueles que se apegam nela. E é o poder da própria pessoa? Não, é o poder da palavra. Por isso que nós mesmos não nos gloriamos em nós mesmos. Porque não é nosso poder. É a palavra que faz. Então se a gente se apega à palavra, automaticamente nós somos instrumentos dessa palavra. Uau! Incrível, né? Continuando. E não há criatura alguma, incógnita, escondida, oculta, aos olhos de Yahua. Absolutamente tudo está descoberto e as claras diante daquele a quem deveremos prestar conta. Então não adianta esconder das pessoas. A gente pode esconder das pessoas, mas do Pai a gente não esconde. A gente pode enganar as outras pessoas, a gente pode esconder coisas das outras pessoas, mas do Pai a gente não esconde. Para Ele não tem nada escondido, nada. Por isso que nós temos que ter temor ao Criador. Se a gente faz tudo, as claras, diante do Pai, automaticamente a gente também vai ser sincero diante dos homens. Porque a gente tem temor do Criador. É por isso que o Messias diz em outro lugar lá. E a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo, a verdade veio ao mundo. Que é Ele mesmo, né? Mas as pessoas preferiram as trevas. Por quê? Porque suas obras eram más. E por obras más a gente tem aí várias coisas, né? Tem várias coisas. Tem das pessoas quererem ser o que elas não são. Tem das pessoas enganarem as outras para receberem vantagens. Tem a questão da hipocrisia. Tem várias coisas. Elas preferem as trevas. Para quê? Para quê? Porque as suas obras são más. Então preferem fazer as coisas em oculto. E essa é a condenação. E aí continua, né? A fala do Messias lá. Preferiram as trevas porque suas obras eram más. Mas aqueles que veem a luz, eles veem a luz. Eu não estou lembrando exatamente a palavra. Mas eles veem a luz para que as suas obras, que mostrem, né? Que as suas obras são feitas no Criador. Que está na luz. Por isso que essas religiões tudo de ocultismo, de segredos e não sei o que. Religiões iniciáticas, né? Que olha, você quer descobrir a verdade, os segredos, o mistério. Então você tem que vir aqui na nossa fraternidade, na nossa irmandade. Que nós vamos te revelar. Tudo isso é de oculto. Não é assim que o pai trabalha. Então a gente já vê por aí que é engano. É coisa de Satanás. É coisa do diabo. Não tem nada de verdade ali. Eles vão mostrar aí para as pessoas algumas coisas sobrenaturais. Mas que são sinais e maravilhas da mentira do diabo. Porque as coisas do Criador é a luz, é a verdade, é as claras. Esse é o verdadeiro poder. Por isso que a gente tem a Bíblia aí. E por que muitos não conseguem ver poder na Bíblia? Porque não tem o Espírito que vivifica a Bíblia. Está vendo, gente? Olha só como o pai é perfeito. Perfeito. Quer lugar melhor para esconder a verdade do que aberta para todos? Só que só vai reconhecer essa verdade aqueles que tiverem com o coração puro. Aí vai reconhecer. Porque aqueles que tiverem na cobiça, na cobiça de conhecer verdades e mistérios assim. O que eles vão fazer? Eles vão para o ocultismo. Eles vão para as coisas ocultas lá. Para as religiões de mistérios. Está vendo? Olha como o pai é perfeito, gente. A verdade está aí. A luz aberta para todos. Mas tem que ter o Espírito para conseguir enxergar. Tem que ter os seus olhos abertos pelo próprio Criador. E aí, para concluir, o escritor finaliza. Tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote. Nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote, segundo as figuras da antiga aliança. O sumo sacerdote é aquele que intercede pelo povo diante do Criador. Que foi capaz de adentrar os céus. E a ruxa, o filho de Iá, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Nós cremos no Messias. Nós cremos no Evangelho. Nós cremos nas boas novas. Nós cremos no reino celestial. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Mas temos o sacerdote supremo. Não mais aquele sacerdote. Aquele sacerdote aí, mortal. Nós temos agora um sumo sacerdote supremo. Que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas. Porém, sem pecado algum. É o ápice da obediência e da fé. Portanto, acheguemos-nos com toda confiança ao trono da graça. Para que recebamos misericórdia. Porque é de misericórdia que nós precisamos. Todos nós somos pecadores. Todos nós andávamos em trevas. Fazendo as vontades da carne. Por isso que precisamos da misericórdia do Altíssimo. E encontremos assim o poder que nos socorre no momento da necessidade. Uau! Finalizamos aqui o capítulo 4. Da carta aos hebreus. Então, vamos nos apegar ao Evangelho da Graça. Vamos nos apegar ao Messias. Ele é o nosso exemplo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por ele. Tá bom, gente? Vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí. Mais essas palavras aqui da carta. Tá? E é isso aí, gente. Que o Pai abençoe a todos. Encha-os com seu espírito. Para que assim vocês possam aprender a discernir as coisas da Terra, das coisas celestiais. Para que vocês possam aprender a discernir as obras da carne, das obras do espírito. E assim, crescer cada vez mais no conhecimento da Torá e também no poder do Altíssimo, Todo-Poderoso. Não sejam incrédulos em relação ao espírito, né? Para que vocês possam estar sendo cada vez mais aperfeiçoados e caminhando aí, né? Para a verdadeira palavra, caminhando para o reino, para a verdadeira palavra de salvação. Para a verdadeira palavra, caminhando para a verdadeira palavra de salvação.